aqui já o meu agradecimento, a minha gratidão ao convite. Obrigado, Durval, obrigado, Léo, demais líderes. E a gente realmente, esse ano de 2020, até esses dias eu vi uma uma imagem, uma vaca voando assim, na frente do carro, e aí a frase embaixo, se não fosse 2020 eu até ia parar pra ver, mas é 2020. Então, a gente esse foi um ano que aconteceram muitas coisas, um ano de muitas mudanças e junto com as mudanças a gente precisa mudar. Então, aqui não é novidade pra ninguém, desde que surgiu o Espaço Vida Saudável, esse tem sido o nosso principal método de trabalho, que a gente realmente adorou fazer, gostou demais. E até o dia 17 de março, a gente foi aí surpreendido por essa questão aí da pandemia, aonde tivemos que fechar todos os espaços. E nós tínhamos aí cerca de 30 clientes prêmios cadastrados, e aí os primeiros dias ali, a gente em casa, tudo assustado, todo mundo apavorado, como todos vocês, todo mundo passou pela mesma situação, e aí a gente pensa assim, e agora? Pra onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? E aqui quem tem mais tempo de Herbalife lembra do Trial Pack, né? A gente teve por muito tempo, trabalhou muito forte com o Trial Pack, porque eu sempre acho que se a pessoa investir menos e ela começar a fazer algo, né? E ver resultado rápido naquele curto espaço de tempo, um pequeno investimento, ela automaticamente fica simples depois pra mim fazer o fechamento e eu transformar ela numa cliente de venda fechada. Então, a gente sempre trabalhou com avaliação de bem-estar, quando podia, né? A coisa presencial, e a gente sempre fez degustação, a gente sempre fez tudo. Então, eu e a parte sentamos, a gente assistiu muitos treinamentos. No final de março, a gente parou pra estudar, tá? A gente assistiu treinamento tanto da Herbalife, assistimos muitos treinamentos fora da Herbalife, tudo que voltava pra vendas online, tá? E a gente deu um upgrade muito grande no nosso conhecimento e com esse conhecimento aumentado, a gente também pôde aumentar o nosso, as nossas ferramentas de trabalho e tudo mais. Então, eu digo pra vocês, nunca é tarde pra se buscar, tá? E você sempre tem que partir naquilo que você acredita, naquilo que você realmente sabe que dá certo. e a gente tem, imagina, vamos fazer agora 21 anos de empresa e eu sou muito grato a essa companhia, acabamos de passar por uma extravagância aí, espetacular, quando na vida, né, a gente sempre viajava, a gente sempre estava lá nos eventos e quando na vida a gente ia imaginar que a gente ia ter um nível de informação, um nível de entusiasmo e tudo esse tempo tivemos uma extravagância online, tá? E a situação nos obrigou a passar por isso, tá? E agora, a gente teve uma experiência que foi maravilhosa, tá? Então, a gente tem, eu, lógico, né, a gente, várias pessoas da família tiveram problema com o Covid e tudo mais, a gente realmente respeita, né, e nossos sentimentos também, há muitas famílias que perderam entre os queridos, tá? E isso não tem não tem como recuperar, né, isso não tem palavras que venha, vamos dizer assim, sanar essa falta, mas eu digo pra vocês, ainda bem, tirando essa parte ruim, ainda bem que a gente teve essa pandemia, porque a gente se readaptou, a gente se reavaliou e a gente se redesenhou, tá? E agora, as coisas já estão muito mais tranquilas, né, pelo menos, aparentemente, as pessoas estão voltando ao seu, aos seus trabalhos e tudo mais, e se agora a gente dedicar forte, o que a gente dedicou durante esse período, tá? Com aquilo que a gente já fazia e que dava certo, a gente vai realmente crescer muito nesse negócio, tá? Que é o objetivo de todos aqui. Então, parabéns pra todo mundo que tá aqui, é um prazer muito grande a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente tá fazendo, não é a verdade pura e verdadeira, né, o que nós vamos falar é o que nós estamos fazendo, e com isso eu quero poder inspirar e ajudar cada um aí a fazer aquilo que você já faz, mas de repente vai poder somar aí uma coisa ou outra. Eu digo que os treinamentos que a gente participa ou que a gente limita, são treinamentos como se fosse um supermercado, né, a gente entra, no supermercado a gente não compra tudo, mas a gente passa lá, pega aquilo que a gente precisa e adapta. não muda tudo, eu, por muitas vezes, cada treinamento que eu via, eu parava tudo que eu estava fazendo e recomeçava tudo. Eu acho que isso é a pior coisa que o ser humano faz, então, se você está fazendo, está tendo resultado, por favor, segue fazendo, e, ah, gostei da sua ideia aqui, gostei daquela ideia lá, vai comprando no supermercado, mas não leva o mercado inteiro, senão você vai ter problema, tá? Gente, junto com tudo isso que a gente assistiu desse início da pandemia e tudo mais, eu e a Pathy, a gente sempre teve uma vontade, um desejo de ter uma plataforma de vendas online, relacionada à Herbalife, e muitas pessoas no Brasil estão fazendo isso, muitos líderes, e a gente foi se informar, a gente foi verificar, e o que que acontece? A plataforma de vendas, ela é um projeto no entanto caro, tá? E não é uma coisa totalmente duplicada, tá? E a gente então parou e disse assim, poxa, algo que a gente, que é só para alguns fazer, eu não acho que seja, na nossa visão, né, lembrando, eu não acho que seja algo duplicado, eu acho que não seja algo simples, e tudo que não é simples complica, né? Então a gente reavaliou, e aí a gente partiu com o princípio do cliente premium, quando ele foi lançado, quando foi criado, qual era o projeto, qual era a ideia? É que a Herbalife ia transformar o que? Uma plataforma de venda, tá? Online, que a gente não tem custo nenhum, e ali se você analisar, eles têm, dentro da plataforma da Herbalife chamada de Lean Premium, a gente tem acesso às receitas, nós temos acesso à atividade física, a gente tem promoções, gente, que a Herbalife faz, tá? A gente só tem o seu, depois na esteira eu vou mostrar para vocês ali, o trabalho de promover para os nossos clientes, mas gente, essa promoção lançada em setembro, foi espetacular, então, ou seja, a gente tem tudo pronto, há um curso que foi absurdo, o Herbalife montar tudo isso, e aí eu e a parte se olhamos e estamos assim, por que a gente vai criar uma coisa que nós já temos? a gente só precisa agora achar um mecanismo de como fazer isso virar simples para depois a gente ensinar a galera. Então, a gente começou isso lá início de abril, juntamos a ideia que a gente já tinha antes, fomos adaptando e essa que vocês vão ver hoje é a versão mais atual desse trabalho que está surtindo uns efeitos muito legais. Então, o objetivo, eu acho que esse aqui é o objetivo de todo mundo que faz negócio Herbalife é construir uma base sólida de clientes ativos, e isso é muito sério, é muito importante, e o que eu digo para as pessoas? O Leandro Karnal falou aí uma coisa muito legal no vídeo inicial, e qual que é o grande desafio? A gente, às vezes, trabalha sempre pelas médias. A gente, primeira dificuldade, a gente já trava, a gente colocou no papel, a gente prometeu para a gente que nós íamos fazer 50 contatos por dia e a gente não cumpre isso. O que nós estamos sendo? Medíocre, ou até menos do que isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, gente, é isso que eu vou fazer? Sim. Então, você não vai dedicar tempo nisso? Vou. Então, vamos dedicar para ser o melhor. Vamos fazer o nosso melhor. E a gente não pode se dar o luxo de encerrar o dia de atividade sem a gente ter encerrado ele no papel. a gente não ter finalizado a agenda. E eu confesso para vocês, por muito tempo, a gente trabalhou assim, vamos ver o que que dá, vamos fazer o nosso melhor. Eu acho que essa frase tem que sair da nossa cabeça. A gente não pode, vamos fazer o melhor. Não. A gente tem que determinar quanto que é o melhor. O melhor tem que vir em pedido de números, o melhor tem que vir em pedido de plano de trabalho. foi falado muito na extravagância sobre plano de 90 dias. Então, o que vocês, às vezes, o que falta para a gente é realmente dizer, para cliente premium, que eu digo que é a base, da base, da base, da esteira gigante da Herbalife que a gente tem. Hoje, na esteira, nós temos aí até já 200k nessa esteira da Herbalife. mas ela começa aqui. Então, a gente tem que, outro dia eu vi um treinamento do Fábio e ele falou assim, você tem que encher o balde de cliente, depois esse balde de cliente que vai transbordar, você vai encher o balde de consultores, que vai transbordar, você vai encher o balde de supervisores e assim sucessivamente. E essa imagem tudo é a minha cabeça. E eu falei, poxa, como é que eu quero ir para algum lugar com o número de clientes que eu tenho? Então, gente, não resiste, nada resiste o poder dos números. Então, você pode ser o pior recrutador, o pior vendedor. Se você falar com o número exato de pessoas, você vai vender. Então, a minha dica, a gente tem por escrito que está aqui em cima da nossa mesa aqui, a gente trabalha o quê? O nosso plano. Então, você precisa hoje, quem não tem, desenhar o seu plano de trabalho, a sua empresa, Herbalife, você precisa desenhar, você precisa escrever o passo a passo, o que você vai fazer, o dia que você vai mandar a mensagem para o cliente, tudo, tem que estar tudo no papel. Ela tem que maquiar e você tem que ver. Então, hoje, se eu colocar um anúncio na internet, trabalha a partir de casa, no dia de hoje, eu consigo pegar uma pessoa de qualquer parte do Brasil e treinar ela online a trabalhar a partir de casa. Mas isso levou 20 anos, entendeu? Por quê? Porque eu sempre tinha vários métodos, mas que eu sabia fazer muito no presencial, a gente, nossa, liderava isso, porém, na hora de ensinar, aí a pessoa complicava muito. Então, gente, isso aqui ficou algo muito simples no meu ponto de vista e o importante é você cumprir o que você predeterminou, tá? E a dica, seja um chefe exigente de você, tá? Então, isso aqui não é novidade para ninguém, tá? Você vai trabalhar, por exemplo, se hoje eu recomendo, né? Você ter uma página no Instagram, tá? Profissional, por exemplo, nós trabalhamos, eu e a parte, a gente adotou assim. Logo que chegou a maratona, a gente estudou, a gente avaliou ela toda e a gente fez algumas, a participou de algum treinamento online e o que que eu vi? Eu vi muita gente trabalhando com números bem altos de contato diário, tá? Então, um dos primeiros treinamentos que a gente viu, agora eu escondi o nome do milionário ali, não sei se vão poder me ajudar com o nome dele, Danudo, Danudo, né? Danudo. Delúvio, Delúvio, tá? Ele falando ali em 300 contatos por dia. Eu falei, nossa, eu já estou falando que a minha galerinha falar com 50 e eles acham muito, né? 300, de novo, vai ser um negócio muito alto e eu vou perder muita gente. Então, a gente começou a fazer alguns testes, algumas coisas, e eu vou depois mostrar para vocês como é que a gente chegou num denominador que ficou assim espetacular, tá? Então, a gente trabalha, sim, com a maratona, mas a gente, antes da maratona, a gente trabalha muito forte com os desafios em cinco dias, que é o que a gente já trabalhava no trial pack lá atrás. E eu vou procurar passar para vocês esse passo a passo, tá? De como você fazer uma pessoa dentro das três etapas do cliente premium, é você pegar a pessoa do zero, tá? Pelo Instagram, por exemplo, ou pelo Facebook, que é o mesmo caminho, e transformar ela num cliente premium ativo, tá? E depois, a sequência ali já fica lógica, né? Vocês vão ver na esquerda. Então, a gente teve, quem aqui tem espaço, lembra do treinamento da Júnior, né? Que foi muito falado no Brasil, falando sobre o protocolo do espaço e tudo mais. Então, assim, para o desafio cinco dias, para a maratona, para o EVS, para qualquer método que vocês forem desenvolver, você é obrigado a ter um protocolo a seguir. O que é um protocolo a seguir? É um script, é um plano de trabalho diário que você repete todos os dias, tá? E passa chuva ou sol, aquilo ali tem que acontecer, tá? Gente, a gente nunca trabalhou tanto como a gente está trabalhando agora, tá? Então, o online, ele exige muito da gente, tá? E você, quem não está ainda 100% focado nisso, eu te digo, foca o quanto antes, porque nesse trabalho online envolve tudo, envolve aprendizado, envolve teste e envolve execução, tá? Então, você tem que entrar realmente para fazer. E o Instagram, para nós, ele é algo assim que funciona muito, tá? Então, aqui, esse aqui, é um Instagram totalmente novo, tá? A gente começou, esse não faz muito tempo que a gente montou ele, tá? Ele está agora aí com 672 seguidores, ainda, e aqui eu queria desmistificar, desmistificar uma coisa aqui para vocês, busque muitos seguidores, tá? Busque. Isso aí, vocês vão ver lá no plano de trabalho, no final, é uma tarefa diária de gente, tá? E quem segue a página, eu mantenho seguindo também, tá? Então, a gente, se tiver 10 mil seguidores na nossa página, ali, a gente não tem problema nenhum em ter 10 mil, seguir 10 mil também, não, vamos para o que importa, tá? Você só precisa ter um Instagram bem montado, tá? Um Instagram bem organizado, exclusivo para aquilo. Então, esse aqui é o nosso perfil exclusivo para os 5 dias. Então, aqui vocês vão ver, ó, na página aqui, na segunda parte, não sei se estão vendo o meu mouse aí, tá? Estão vendo? Tá, né? Então, assim, a primeira coluna, você sempre vai ver o quê? Receita. Na coluna do meio, você sempre vai receber resultados, e na terceira, aqui, você vai ver sempre dicas, principalmente, relacionadas à saúde, sobre o diverso, tá? Então, seguir um padrão, isso é legal, tá? Já tem gente que fala mal disso, né? Mas a gente, a princípio, gosta, sim, tá? E realmente, tem funcionado. É como se fosse a tua vitrine, tá? Então, organiza o Instagram, exclusivo para isso, separa do espaço isso, separa do particular, enfim, é importante ter o Instagram profissional só para isso. Facebook, a gente usa duas páginas, duas páginas, a minha, o meu nome é da página, no nome dela, que é a pessoal, entende? A gente pouco faz qualquer coisa lá, mas a gente tem o Facebook, que é legal, e a gente capta muita gente lá também, tá? E aqui, acho que era isso, para falar essa parte aqui, tá? Perfil, né, no Facebook, não é página. É, acho que é isso, tá? Então, gente, esse aqui, o único foco é para isso. Aqui na, no perfil aqui, a gente tem, não saiu aqui, mas logo abaixo aqui tem, inscreva-se agora, tá? Aí, o link aqui, né, para a pessoa entrar, enfim, então, facilitar, facilitar ao máximo a entrada da pessoa. E essa, essa aqui, é, pode printar a tela, aí, enfim, é, o que que a gente faz de propaganda, tá? Faz isso, Regen, faz, faz publicação lá no, no feed, faz, mas, gente, isso é, tranquilo, e não se preocupa agora, nesse momento. O que que eu diria para você? Você, para todos os seguidores da sua página, do seu, do seu Instagram, os seus amigos no Face, ou não seguidores, porque tem muita gente que tem o Instagram aberto, você pode mandar mensagem para elas. Essa é a frase que a gente manda, tá? E mesmo aí, mesmo eu mandando, eu mando com o nome da Pathy, tá? Essa parte, na verdade, quem faz é só eu. Mas, se eu estou no meu Instagram, no Instagram do trabalho, esse aqui, eu sou a Patrícia, tá? E no meu Facebook, lógico, aí eu sou eu mesmo, mas tem um outro Facebook da Pathy, que eu sou a Pathy também, tá? Então, essa parte da divulgação, de converter a pessoa, a cliente prêmio, é a minha responsabilidade. A parte entra, quem é casal, pode dividir, tá? E aqui tem os dois lados, tem o lado bom, e o lado ruim, né? A pessoa diz assim, ah, eu sou solteiro, tá? Então, você tem dois caminhos, pode casar, né? E daí, pronto, você não vai mais ser solteiro, mas pensa bem, né? Ou você pode, quem é casal, divide. Então, a gente aqui dividiu. Eu capto a pessoa da lista fria, tá? E faço todo o processo, e converto ela a cliente prêmio. Convertir a cliente prêmio, eu passo o contato dela pra parte, e a parte assume ali o acompanhamento, tá? Então, a gente organizou dessa forma, pra não ter cobrança, e pra não ter problemas, né? Principalmente casal. E quem é sozinho, Jean? Faz tudo, melhor coisa, você não vai culpar ninguém, se der errado, e se der certo, é parabéns pra você. Então, essa é a frase que a gente usa. Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia, estou montando uma turma pra que me busque melhorar a saúde, e perder até dois quilos em uma semana. Então, é bem importante cuidar com as palavras, né? É sempre até, né? Nunca prometer. E a pergunta, a gente coloca assim, conhece alguém que gostaria de participar, se assinou comigo? Então, gente, a maioria, coloca eu, tá? Mas eu não estou entendendo que ela está gorda, porque antes eu tinha um outro script, que eu tinha perguntado, ah, está me chamando de gorda, né? E foi assim, pronto, nunca mais recebi esse retorno. Por quê? Porque agora eu pergunto a velha frase, quem você conhece, tá? Ainda nessa tela aqui, eu vou dar duas dicas pra vocês, tá? É importante, que eu acho que pra quem está trabalhando no online, que ainda não tem, é importante saber. Aqui, essa é a primeira frase usada no Instagram, no Facebook, tá? E a próxima conversa minha com ela é no WhatsApp, tá? Então, aqui, quem se interessou, pede o WhatsApp da pessoa, e tem um monte de gente aí pensando aí, já falando, né? Ah, mas as pessoas não dão WhatsApp. Você não está fazendo, por isso que você não sabe o que elas dão, tá? Então, as pessoas, sim, dão WhatsApp, tá? Já elas acabaram de me conhecer, sim, elas acabaram de me conhecer, e sim, elas dão WhatsApp, tá? Então, gente, é raro, alguém dizer, não, eu não vou fornecer, ah, não sei o quê, e se ela não vai fornecer, pronto, próximo, entendeu? Ou se ela, ah, eu estou sem WhatsApp, eu acho impossível, né? Eu estou sem WhatsApp e tal, pode me explicar? Ah, eu continuo por ali, mas aquela ali é uma, só para não dizer que foi maior do caso, tá? Geralmente, não vira em nada, tá? Agora, trouxe o WhatsApp, lá você pode falar, curar o áudio, muito mais fácil, você já tem os scripts, tá? Aqui tem um aplicativo, gente, chamado Art My Cell, tá? É, para quem tem iPhone, é outro nome, tá? Mas, é, funciona super bem, Android, tá? E, por exemplo, antes você teria que salvar o contato da pessoa, para daí chamar ela no WhatsApp, então você perdia muito tempo com isso. Com esse aplicativo, você, é, ele é exatamente essa tela que vocês estão vendo aí, tá? Então a pessoa escreveu aqui no chat, essa mensagem aqui no Instagram, né? O telefone dela, eu copio, abro esse aplicativo, e colo o número dela aqui dentro, tá? Com o código, já está o código do Brasil, você só coloca lá o código de área, e o telefone dela, e você clica aqui embaixo, criar conversa no WhatsApp, na hora ele vai para o WhatsApp, já abre a conversa, e aí você pede o script com ela. Então você não precisa salvar ninguém, para chamar ela no WhatsApp, isso para mim é uma perda de tempo gigante, tá? E às vezes você tem lá, um monte de gente salva, que você não sabe nem o que é, né? Então se ela se interessou, beleza, se ela não se interessou, beleza, depois vai ter apagado a conversa, e no caso eu não, né? Eu, depois eu vou falar sobre isso, eu não apago, porque eu faço a refrescagem, a cada 15, 20 dias, eu volto em todas as conversas, e eu vou mandando script para todo mundo de novo. Esse mesmo que está aqui na tela do Instagram, tá? E a segunda dica, para quem não usa ainda, eu recomendo o WhatsApp Business, e trabalhar online, você tem que abrir uma tela lá, copiar script, colar, isso é coisa do passado, tá gente? Então, você tem que ter, tanto no Instagram, não sei se todo mundo já sabe, mas no Instagram você tem ali, os atalhos para conversa, que você pode salvar. Então, você já pode deixar o script salvo, eu tenho esse script aí salvo, e o próximo que a gente usa também. A pessoa, ah, eu, tenho interesse e tal. Aí a próxima mensagem que eu mando, já é a mensagem 2, ali do Insta, é, por favor, me faça o seu WhatsApp, que já se informa por lá, tudo certinho, como funciona. Pronto, tá? E no WhatsApp Business, gente, ele é a mesma coisa, a dica é, salva todas as conversas, faz um backup, né, do que você tem no seu WhatsApp normal, vai lá, baixa ele, o aplicativo WhatsApp Business, que você consegue salvar todos os scripts, tá? Então, por exemplo, eu abri a conversa agora com o Neide, que foi interessado lá no desafio, tá? Eu abri a conversa com ele, eu digito barra, número 1, já é o script 1. Oi, bom dia, é só falar o seu nome dele do lado. Sempre chamando a pessoa pelo nome, tá? Eu uso quatro sequências de script, na abertura dos quatro scripts, ou na metade, ou quase no final, eu uso o nome da pessoa. Foi em uma das aulas online que a gente participou, a gente viu que a aproximação é gigante. Então, sempre uso o nome da pessoa no online também. E outra coisa, cuida com a pessoa, mandou, você já responde. Mandou, já responde. Tipo, ela já vê que a conversa é pronta, tá? Às vezes eu vou lá, coloco barra, e escrito 2, né, por exemplo, e deixo, não envio. Aí, para a pessoa aparece o quê? Digitando. E vou, vou atendendo as outras pessoas. Daqui a pouco eu volto só para dar o enviar, 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 enviar. A pessoa acha que eu escrevi tudo aquilo de uma hora para ela. E elas respondem, tá? E faz o teste. Copia, cola, copia, cola, copia, cola, para você ver. A pessoa não responde para a mesma, ela já vai ver, parece estar lidando com o robô. Então, gente, muito importante isso aí. Isso, a gente, para nós, para nós fez uma diferença muito legal. a gente também mandou para ex-cliente essa mensagem. Então, todo mundo aqui tem ex-cliente, ex-participante dos desafios que a gente fazia, né? Então, manda também. Ex-consultores, pessoas que já, você vendeu o Slim Day, por exemplo, né? Então, o Slim Day, ele é um, é para um dia, tá? Mas por que não essa pessoa se convertir a cliente com ele, tá? E quem sabe, através de um desafio de um dia, uma hora de dez dias, você consiga trazer ela para a cliente com ele. E assim vai. Então, a gente trabalha dessa forma. Aqui vem a sequência dos inscritos, então, já no WhatsApp, tá? Então, você pode, pode deixar os três juntos, fica fácil, tá? Só tem mais um depois que é o desfechamento. Então, cheguei no WhatsApp, eu já ponho lá esse aqui, esse aqui. Olá, Carla. Falamos há pouco no Insta sobre o projeto de uma resistência e grupo de apoio por cinco dias, tudo bem? Aqui você usa o que você faz, né? Você usa a maratona, fala a maratona 10 dias, tudo bem, tudo bem? Ela responde, tudo bem, tá? Aqui também tem uma outra coisa importante. Você tem que ler a resposta da pessoa e daí começar com a resposta do que ela escreveu e daí entrar no espírito de dois. Eu já vi gente falhando gigantescamente, tá? Então, por exemplo, a pessoa colocou, ah, tudo bem, e você? Aí você já entra, esse projeto de cinco dias, Carla, você entra bem. Ou seja, você nem deu bola para o que ela escreveu, tá? Então, a dica é, ah, estou bem também, obrigado, tal, tal, tal. Então, cara, vamos lá, né? Esse projeto, como é que funciona? Aí a gente coloca, é uma experiência, onde ela vai aprender a fazer melhores escolhas sobre começar bem o dia, com o café da manhã, planejar refeições, se hidratar, recuperar, manter um alto nível de energia, tá? Isso aqui, se você quiser mandar por áudio, também é sensacional, tá? O resultado, a gente já testou, é muito, muito, muito melhor, tá? Aí a pessoa já começa a te ouvir, é incrível, a interação já aumenta um monte aqui, então, se você puder fazer por áudio, faz, o resultado é melhor. A pessoa, sempre, gente, aqui tem uma coisa importante, sempre termina com uma pergunta, tá? Então, quantos quilos você gostaria de reduzir, Carla, né? Ela falou lá, 10 quilos. Então, no terceiro script, tem que ter uma foto, de alguém que perdeu 10 quilos, Ou o seu resultado, tá? E você fala, isso aqui é a tua pessoa, levou três meses, perdeu 10 quilos, enfim, tá? E começou com esse projeto também, ok? Então, isso aqui é toda a parte de trabalho ali, e aí, o último script é esse, tá? Onde a gente fala tudo o que ela vai receber, no nosso caso, no programa de 5 dias, tá? Então, ela recebe, 5 substitutos, né, de refeição, tendo aí, 3, paixão de shake, e 2 de sopa, tá? A rotina, enfim, tudo isso aí, tá no script, você pode fazer foto, né? E ver o que você pode copiar, e usar. E aqui, a gente vende, então, tá? O kit. Essa questão aqui é muito importante, tá? Aí, cada um tem que ver o valor, né? Do, do seu kit, enfim, tem gente que vende, é, por 5 dias no shake, mini, e tal. O que que eu e a parte fizemos? A gente, aí a gente, é, pensou, avaliou, e trabalhou de várias, várias formas, tá? E o que que a gente decidiu? A gente, é, tá trabalhando com o kit, do cliente prêmio mesmo, tá? Então, a pessoa, quando ela entra no desafio 5 dias, tá? Ela entra, tá? Através desse formulário aqui, ó. Então, a gente tem um link, tá? Que eu recomendo vocês fazerem, tem o Google Formulários, né? Que você pode fazer, e tem também, o Josh Form, né? Que também, você pode fazer, esses formulários. Então, é, dois formulários que eu recomendo vocês fazerem, tá? Para trabalhar, muito legal, nesse projeto pela internet. É, esse aqui, que é a inscrição, a inscrição do seu projeto, né? O nosso caso, é a inscrição do projeto 5 dias, e o que que, qual que é o, o layout que a gente seguiu. Então, aqui do lado, inclusive, tem uma, tem uma cliente, né? Ó, tá vendo? Tem os dados de uma pessoa aqui, um formulário que a gente recebeu. E, qual que é a ideia? Você seguiu passo a passo, o que a Herbalife pede lá no cliente premium, tá? Então, por exemplo, todos os dados que a pessoa pede, que a Herbalife pede lá no cliente premium, você usar pra criar no seu formulário. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente pegou todos os dados dela. Essa aí, por exemplo, é uma cliente, é, a, recente agora, né? Do Rio Grande do Sul. E você recebe os dados dela, ela paga o kit pra vocês. Aqui tem uma coisa muito importante, tá, gente? A gente faz todo o processo. Eu não, eu não coloco esse cliente no site da Herbalife pra ele fazer a inscrição dele. Porque eu já perdi muita gente assim, as pessoas ficam chateadas, porque infelizmente, tá, a própria, a própria corporação já reconheceu isso, né? Ele é um sistema muito, é, complexo ainda, pra pessoa se inscrever, tá? Então, o cara tem que fazer lá, login, aí depois ele vai colocar os dados dele, aí depois ele vai ter que criar uma, uma, três palavras secretas. parece que ele tá vindo uma conta na Suíça, né? Então, gente, o que que eu digo? Eu tenho que fazer esse trabalho. Ah, eu acho que isso aqui foi um dos pontos mais importantes que a gente aprendeu, né? Então, o cliente meu, nenhum eu bota direto no site da Herbalife pra se cadastrar. Quem cadastra, ele sou eu. Porque eu mando esse formulário, ele se registra pro desafio 5 dias, aqui ainda eu não falei pra ele de cliente premium, eu não falei pra ele de Herbalife, isso aqui eu quero deixar bem claro. Ele só faz o nome do projeto de desafio 5 dias. E aí eu faço todo o lance, ele já me pagou, ele faz todo, eu preencho todos os dados dele, ele já pagou o kit pra mim, então eu pago o kit pra ele, lá na Herbalife pra ele, e eu já boto o endereço de entrega, o endereço dele. O que que acontece? Eu peço pra ela me avisar assim que receber o kit, pra aí a gente então iniciar o desafio. Ou seja, volta lá no início, eu uso a plataforma da Herbalife, que ela criou, porque antes eu teria que mandar o trial pack antigamente, eu teria que colocar no correio e enviar pra ela pra algum lugar. Então isso, a gente aboliu, e a gente, tem gente que cadastra pelo PicPay, e aí já compra o produto, o produto já manda na pessoa, enfim, a gente gosta, porque são três shakes, uma sopa lanche, uma sopa refeição. Então ela tem aí, três produtos, não um só. E com esses três produtos, e um bom acompanhamento, em cinco dias, a pessoa perde peso, e aí é só a gente dar sequência depois do trabalho, e aí ela já é cliente premium, porque ela nem sabe ainda, mas ela já é. E aí a gente então conta a novidade pra ela. Já chegamos lá. Aqui, gente, tem um outro ponto muito importante, ser profissional. Essa tela aqui, todo mundo conhece. Você vai lá no My Herbalife, e clica lá em cima do pedido, então esse aqui é o pedido da Roberta, é uma nova cliente premium nova. Então o que eu faço? Vocês estão vendo que eu fiz um print da tela, exatamente que tem a informação dela, tem os meus dados aqui, o pedido concluído, o status, a data que eu fiz do pedido, e aqui embaixo, o endereço que vai ser entregue. Eu só apaguei o telefone dela. Ela foi pra Alto e Feliz, Rio Grande do Sul. Então o que é isso aqui? Eu printo isso aqui, vou lá no WhatsApp, chamo ela. Oi, Roberta, tudo bem? Ó, seu pedido já foi concluído, tá? E alguns dias está chegando o kit dos cinco dias aí na sua casa. E aí, a pessoa, o que eu estou mostrando? Que eu sou uma empresa, que eu sou profissional, né? E qual é a base que eu estou usando? O site do Herbalife, entende? Então isso aqui, pra mim, foi uma coisa fantástica, melhorou muito o nosso trabalho. Assim que a Herbalife, eu vou lá no status da entrega, eu clico lá no pedido dela, status da entrega, e eu vejo, já tem data lá, eu já pego, né? E printo também, e mando pra ela. Roberta, nosso sistema já atualizou, e a data máxima que você vai receber o seu kit é dia 5 de outubro. E essa cliente aqui, por exemplo, ela já está nessa semana no desafio, porque o seu kit dela já chegou, tá? E aí, gente, a gente sempre encaixa no domingo seguinte à noite, que é quando a gente faz a abertura dos nossos grupos, né? Dos desafios cinco dias. Então, o que eu estou mostrando aqui pra vocês? Quanto custaria pra gente ter um sistema redondo como esse que eu estou mostrando aqui? Caríssimo, entende? E aí, ou seja, eu estou usando toda a estrutura da Herbalife, pra trabalhar dentro do projeto que eu e a parte escolhendo, tá? E o que a gente vem fazendo aí nos últimos tempos e está muito feliz, tá? Segundo formulário que eu recomendo você fazer é uma avaliação de bem-estar online, tá? Ah, Gia, qual que é o modelo que você usa? Gente, eu peguei, eu e a parte, pegamos assim, umas quatro avaliações diferentes dessas que a gente comprava na Herbalife, nas gráficas, nos eventos, a gente juntou quatro, viu as principais perguntas que a gente gostou, tá? Então, não importa qual que é a nossa, não importa qual que você vai gostar, qual que eles ficam pra trabalhar, e você vai lá e cria no Google formulário, tá? Uma avaliação de bem-estar online, tá? Gente, isso aqui é fundamental pra você fazer um bom trabalho com o seu cliente no final, tá? Fundamental, ok? Então, eu já vou, já vamos pra esteira ali, né? E pra parte do fechamento, pra vocês verem onde é que eu encaixo tudo isso aqui, pra aí a gente, então, concluir. vamos lá, gente, primeiro passo, o Ney, a minha, tá aparecendo o meu mouse aí, né? Está sim, Jean. Ah, beleza, obrigado. Então, aqui, gente, a pessoa veio de onde? Ela pode ter vindo da nossa lista quente, ela pode ter vindo de qualquer lugar, mas aqui eu coloquei que ela veio, por exemplo, seja do Instagram, seja do Facebook, ou seja do WhatsApp, tá? Aqui foi o canal que eu divulguei aquela primeira mensagem, lá o Oi Tudo Bem, né? Se ela conhece alguém que quer perder peso, parada e parará. Dali, o que que eu faço? Eu transformo ela, eu trago ela pro grupo de cinco dias, tá? Que começa todo domingo à noite e termina todo sábado e meio-dia, tá? Feito essa parte, aqui embaixo vocês já estão vendo ali, ó, cliente e prêmio. Então, essa foi a maneira que a gente achou simples, tá? É simples demais de transformar uma pessoa que era totalmente mercado frio, tá? Agora, o cliente premium aqui pra ela já é bônus, tá? Ela ainda não, ela ainda não tá ciente disso, ok? Agora, ela entra nos cinco dias, ela faz todo o que a gente ensina, lógico, os produtos chegam na casa dela, aí ela te avisa, ó, chegou o kit aqui, fantástico, tá? Aí, a gente manda antes pra ela, tá? Um PDF com todas as informações do desafio, tudo certinho, como é que funciona, né? E ali ela vai ver que tem as receitas de como fazer o shake, de como fazer a sopa, tá tudo pronto, tudo escrito, tá? Então, você tem que trabalhar e deixar um programa, tipo assim, redondinho, pra que facilite o teu acompanhamento, tá? O passo seguinte, quando acabou o desafio cinco dias, ou quando acabou a maratona, qual que é o nosso papel, gente? É urgente, você tem que ligar pra pessoa, você tem que falar com ela, tá? Então, a gente colocou como mentoria individual, tá? Então, o que que é isso? Eu vou ligar pro Ney, tá? Aqui, vocês estão vendo? Eu botei a avaliação dele aqui embaixo, tá? Então, aquela avaliação que ele já preencheu, lá, no, logo que ele entrou no desafio, tá? Ele preencheu a avaliação, eu já sei tudo o que ele quer, eu já sei qual que é o objetivo dele e tudo mais. Acabou a mentoria, o Ney perdeu um fim e meio. Acabou o desafio. Ney, parabéns. Tudo horário marcado, tá, gente? Se for, melhor ainda pro vídeo, tá? Parabéns, cara, um filme e meio, show de bola, parari, parará, mas eu vi aqui que o seu objetivo é reduzir 10 quilos e tal, tal, tal. Aí eu falo pra ele da sequência do nosso projeto, tá? E eu falo pra ele, olha, por você ter participado desse desafio 5 dias conosco, você já passa a ser um cliente prêmio, um cliente VIP da Herbalife. Você já tem, a partir de agora, 14% de conto na compra de qualquer produto da Herbalife. Dependendo do programa que você montar, você já pode ir hoje mesmo pra 20%, tá? Ou até 35%. E aí eu explico pra ele sobre a plataforma da Herbalife. aí eu mando o login que eu criei pra ele, a senha, tá? Aí eu digo, essa aqui já é, já tô liberando a sua senha pro nosso portal. a partir de agora, a partir de agora, você pode entrar lá, você tem atividade física, você tem receita, você tem promoções. Aqui eu entro com ele, violentamente, dentro do sistema da Herbalife, que ele já tá dentro. E aí, a dica, né? Porque você já viu ali a avaliação dele, quais produtos você recomenda? Você já pode ir lá no carrinho, e adicionar cheio de chá e nutrego, por exemplo, né? E aí você já pode ir pra ele, olha aí, inclusive, eu já te sugeri lá no teu carrinho, três produtos que eu recomendo você comprar. Você pode acessar ele lá pra você ver agora. Ele já entra, já vê, e aí, meu amigo, é fantástico, tá? Porém, não acaba aqui. Qual que é o próximo passo? A gente tem a continuação do acompanhamento. Desde muito tempo, a gente tem grupos de acompanhamento de 30, do que a gente chama de 30, 30 dias, tá? Grupo que é o... Na verdade, não é 30 dias, ele é indefinido, né? É grupo indefinido. Enquanto tempo, a pessoa estiver usando o produto, ela pode ficar ali nesse grupo de acompanhamento que a gente criou, esse grupo de posts aqui também, tá? Então, esse grupo que você informa, é a continuação, e ali a gente coloca a receita da Herbalife, a gente coloca uma vez por semana um produto diferente, enfim, aí o acompanhamento do cliente, tá? Muito bacana. E aqui, gente, você pode determinar nessa mentoria, você pode falar pra ele da maratona de 10 dias, que é o que a gente faz com alguns, né? Outros clientes que já estavam com a gente há mais tempo, que estavam aqui no programa, você informa, a gente promoveu a maratona, e aí você faz um ciclo fantástico dessa parte do cliente. E isso aqui, realmente é fantástico e tem, nossa, muito resultado, tá? Deixa eu ir pra frente aqui. A espera continua. Então, o que que acontece? A pessoa virou cliente premium, ali não terminou, ali começou, tá? Então, a gente criou uma lista, além dos grupos que ela tá, que algumas pessoas não gostam, né? Então, a gente tem lista de transmissão dos nossos clientes, ok? Ele já, então a gente já fez ele cliente, ele já teve uma experiência esses cinco dias, já teve algum resultado, já nos conheceu, já adquiriu confiança, agora eu vou vender produto pra ele pra ativar ele como cliente premium, que eu digo assim, é a fase dois, né? Aí é, ele comprar, e fantástico essa parte, e aí eu digo, então, olha, você vai estar recebendo as informações, eu coloco ele numa lista de transmissão, tá? Promovemos, gente, muito forte a hora saudável, tá? Muito forte. E não manda só a flyer, manda por escrito o que tá na flyer, e manda a flyer junto já com o link de acesso, tá? É fantástico o quanto a gente tem tido resultado muito positivo com essas horas saudáveis, tá? Essa aqui foi a última, né? Agora segunda-feira, sensacional. Outra coisa também, não encha o saco dos clientes na lista de transmissão, e no grupo. Então fica botando um monte de coisa, não, lista de transmissão a gente manda no máximo duas, mensagens por semana, no máximo, tá? Na segunda eu mando a hora saudável, e lá quarta, quinta-feira, que eu tenho mais algum outro recado pra mandar pra ela, tá? Pra eles, né, no geral. E não, e deu. Assim, eles não bloqueiam a gente, quando você manda, eles respondem, tá? Isso facilita muito. E, gente, a promoção da Herbalife, tá? Usem com sabedoria, olhem os pontos de cada cliente, vejam como que cada um tá, e daí é no particular com cada um, fazer um trabalho, tá? Porque você não esqueça, que o nosso objetivo é que esse cliente-prêmio vire o supervisor, tá? Então tudo que você fizer com ele, é o que ele vai aprender, e é o que ele vai fazer no futuro, tá? Então, as pessoas acham que termina o trabalho como cliente-prêmio, não, ele já sabe, não, ele não sabe, tá? Aqui começa o trabalho, tá? Gente, todas as promoções, eu vou, a gente tem ali transmissão, já recebeu lá, a flyer, mas eu mando mensagem um por um, entendeu? Os que eu tenho mais afinidade, eu mando, os que a Fátima tem mais afinidade, ela manda, Oi, Ney, tudo bem? Então, olha só, olha o que a Herbalife fez aqui pra você e tal, aí é pra pessoa, tá? Então tem promoção, tem que ser no esporte individual, tá? E gente, se você fizer um bom trabalho, se você cuidar bem dessas pessoas, tá? O balde vai encher, tá? E você vai identificar pessoas ali dentro, que nos próprios grupos, tem cliente que já começa a ajudar o outro cliente, e já dica, e não sei o que, é futuro consultor. Então, a esteira continua, ele vai pra consultor, tá? E depois você continua o trabalho, e vai subindo, 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 né? E a gente tem que fazer a nossa esteira chegar aí, até os níveis mais altos da Herbalife, né? Mais visita, se a gente ajudar a pessoa a chegar até esse fundo do ativo, dali em diante, né? Já fica tudo mais simples pra ela, tá? E, gente, tem uma meta, isso é muito importante, tá? De quantos clientes de prêmio você quer ser ativo, ok? Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Esses três produtos aqui, todo mundo sabe, geram 50 pontos de volume, tá? Então, por exemplo, se a pessoa quer ser um supervisor ativo hoje, ela tem que ter 50 clientes ativos na Herbalife, nesses produtos aí, tá? Então, a nossa meta é ter 100 clientes ativos no nosso volume pessoal, tá? A gente já, comprando, né? Então, a gente atingiu já um terço da meta, né? Então, vamos agora avançando no próximo nível, porque tem que ser até dezembro, isso tem que estar já bem próximo de acontecer, se não acontecer, tá? Então, isso aqui é muito legal. E, gente, o que que é o plano? É bem simples, tá? Mandar pelo menos 50 mensagens por dia pra pessoas diferentes, busque, sim, novos seguidores no Insta, porque eles vão ver os seus índices, e isso vai fazer lá na frente, vai cingar mais gente, tá? Pedir amizade pras pessoas no Facebook também, tá? Eu gosto de trabalhar no Facebook, ajuda bastante, e todos os dias fazer os índices no máximo que você usa. Eu vou ter aqui embaixo o app, Facebook e Lúcia. Então, agora eu tô aqui no app, eu vi antes aqui, tô com três pessoas pra responder. Duas delas foram dos meus índices do WhatsApp de ontem à noite, tá? Então, funciona. Usa tudo que você tiver ao seu favor, tá? E, aqui tá, né, o nosso, o nosso mês de julho, né, que foi, a gente passou a barreira dos 35 clientes premium ativos, né, num único mês, o que nos levou a top aí, do Paraná, né, em volume de vendas pra cliente premium. A gente ficou muito feliz, né, e a gente tá buscando pra continuar essa jornada. Mês passado foram 26, tá? Clientes ativos, né, que compraram, tá? E a gente tá muito grato por essa oportunidade, muito grato por essa, essa forma que a gente identificou, né, e que a gente quis fazer esse negócio, é, continuar, né, esse negócio incrível da Herbalife. Então, gente, é, da minha parte era isso, tá? Eu fico muito, muito feliz por ter podido contribuir com vocês. Gente, eu falei exatamente o que eu faço, tá? Nada mais, nada menos, né, e qualquer dúvida, todo mundo que me conhece, todo mundo que tem meu WhatsApp, eu estou à disposição, e a gente, meu, tá muito, muito feliz, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou procurar responder ali no chat, ver algumas perguntas, tá? Porque passei um pouquinho aqui. gente, obrigado, tá? Tamo junto, conta com a gente, não se precisar. Valeu, Jean! Um abraço! Show de bola, Jean, parabéns! Show de bola, Jean! Quebrou tudo, informações muito boas, então, obrigado pela tua contribuição. Pessoal, só um pouquinho, pessoal, só lembrando, acompanhem as promoções de andamento, as promoções da Herbalife, consulte o seu tabulador, vamos focar nisso, e lembrando que amanhã, no mesmo horário, no mesmo endereço, nós temos mais uma aula com um grande líder sobre desenvolvimento do consultor, então, assim, se você quer fazer seu consultor, que é importante, a gente precisa desenvolver, acompanhar esse consultor para ele crescer, e automaticamente a gente cresce, então, não esquecendo amanhã, o mesmo horário, o mesmo endereço, nosso treinamento com um grande líder, primeiro presidente do estado de Santa Catarina, e um dos, ou seja, o primeiro responsável aqui, hoje a gente tem vários líderes, mas o cara que começou essa sala, então, nosso presidente, Léo Estrapasson, então, não perca amanhã, e agora, se passa a palavra, Léo, para você, se tem alguma coisa a colocar, e aí está aberto os microfones, beleza? Obrigado, um ótimo dia. Parabéns, até iniciei, agora que deu conta, hein? É, as primeiras vezes não ia bem, mas as últimas vezes você começou a ficar atrás, parabéns, 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 já, a palestra foi ótima, você conseguiu fazer a parte do nada, até o cliente premium, que é a parte básica, desde lá, na base, desde o Instagram, ontem, né, eu diria, eu estava falando sobre isso, né, na pauta, na reunião com os presidentes, ontem levantamos isso, então, foi ótimo, porque não tem como fazer supervisores, se não tem uma geração de contato, lá na divulgação, lá na ponta, lá na base, então, foi ótimo, e quem sabe um dia a gente vai fazer mais uma aula, estendendo a partir, a partir do cliente premium, até, até chegar a presidente, né, eu acho que a aula de amanhã que eu vou fazer, pessoal, ela tem muito a ver com a continuidade do que é o tema do Jean, é, porque é um trabalho de acompanhamento ao consultor, então, a gente hoje, nós vimos que conseguimos, desde uma divulgação no mundo, até ter um cliente premium com pedido na Herbalife, e quem sabe, amanhã você vai conseguir continuar com o feeling do andamento, e de como seguir essa sequência, tá bom, gente? Procurem amanhã, estar mais cedinho na sala, para o nosso bate-papo, para o nosso vídeo, e eu gostaria de reforçar, pessoal, vamos correr atrás da promoção do style, porque tem aí quatro opções de qualificar, vamos colocar como meta, todos nós do avançado, qualificar para um dos prêmios, quem sabe a gente ficaria muito bonito, a gente poder falar, olha, curir atrás de 10, não deu, mas fechei no 6, curir atrás do 10, não deu, fechei no 4, não deu, fechei no 3, mas nós, corrermos atrás das promoções, a companhia faz as promoções, eu gostaria que cada um desse o seu melhor, até o último minuto, para poder qualificar, tá bom, gente? Até amanhã. Léo, 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 não esqueci, Alderi, por favor, curtir. Ah, que bom que tu lembrou, cara, desculpa, desculpa, eu estava, já. Eu vou tomar, bom dia, vou tomar a liberdade de escolher hoje, porque, não tem problema, isso aí é tranquilo, que tem a ver com o que o Jean falou, desde o começo, desde o vídeo do canal, acho que, então eu escolhi um aqui, pode ser? Sim. Não vou pedir para ninguém escolher. Resultados. No final de cada dia, você deveria assistir de novo as gravações de seu desempenho. Os resultados deverão ser aplaudidos ou espicaçados. A maior forma de maturidade aparece na época da colheita. É a época em que devemos aprender acolher sem reclamar se as quantias forem pequenas e acolher sem pedir desculpas se as quantias forem grandes. A vida pede que tenhamos um progresso mensurável e um tempo razoável. Esta é a razão das cadeiras da sala de aula do quarto ano serem tão pequenas para que você não caiba nelas aos 25 anos de idade. Isso está aqui no avançado, né? As cadeiras do quarto ano vão alantando. Algumas coisas que você não precisa saber como funcionam. Basta saber que funcionam. Enquanto algumas pessoas estudam as raízes, outras estão colhendo os frutos. Depende apenas em qual aspecto você vai se concentrar. Do outro lado, vou ler. Vendas. Para ter sucesso em vendas, simplesmente fale com muitas pessoas todos os dias. E eis o ponto emocionante. Existem muitas pessoas. A prática é tão valiosa quanto a venda. A venda lhe trará o sustento. A habilidade lhe trará a fortuna. As vendas são um negócio de pessoa a pessoa. Você não pode enviar um manual de vendas para efetuar uma venda. Manuais de vendas não têm pernas nem voz. Na profissão de vendas, o trabalho real começa depois que a venda é fechada. As pessoas de venda deveriam tomar aulas com seus filhos. O que a palavra não significa para uma criança? Quase nada. Mesmo que seja novo em vendas, você pode compensar em números o que lhe falta em experiência. Eu deixei pensando que a moraria foi agora. Fechado. Tchau, tchau. Amém.